Opa pessoal, vamos lá, eu tô aqui logado na minha conta, tá, onde vocês podem ver, meu nomezinho completo, tudo bem? Esse aqui é chamado Landing Page da AWS, tá, direto no IAM, então só pra recordar, a gente vai aqui na console, tá, como se eu tivesse logado a partir de agora, só lembrando aqui pra vocês, não se assustem com essa quantidade de serviços, realmente é muita coisa, eu mesmo já trabalho com a AWS há mais de três anos e não tenho conhecimento de todos esses serviços, tá, porque a Amazon faz o favor pra gente de lançar serviços periodicamente. Só lembrando a questão das regiões, pra quem for estar criando, tá, eu não recomendo ir pra São Paulo, mesmo sendo Brasil, eu recomendo ir pra US East One, que é o norte da Virgínia, que é uma das regiões, aliás, é a região mais barata pra gente estar testando as coisas. Lembrando que a gente tá sempre fazendo as coisas no free tier. O IAM, a gente vai tá, cadê, Security Identity Compliance, tá aqui, ó, tem esse escudinho aqui, IAM, a gente vai clicar nele e vamos cair naquela Landing Page do início. De cara, eu quero que vocês deem uma olhada, olha, o link de acesso pra página, tá, esse aqui é o link que a gente pode tá passando pros nossos usuários, pode ser customizado, tá, ela realmente vem com um nome diferente. Eu vou customizar aqui, tá, criando, esse aqui é o ID da minha conta, então vamos lá, customizar, vamos ver se ainda tá disponível o Teles Guilherme, tá sim, tá sim, eu já customizei, posso clicar aqui nesse ícone, olha, copiar para o clipboard, então eu posso copiar, e se a gente abrir qualquer novo, pede, vai lá. O que é importante a gente já fazer de cara? Quando a gente loga, que a gente cria a nossa free tier, a gente loga direto com a conta root, então eu acabei de logar com a conta root na minha conta, então olha só, deletar a root access keys, então vamos lá, gerenciar, né, a gente vem, cadê, access keys, tá aqui, né, gente, ó, pode tornar inativo ou deletar. Eu vou simplesmente deletar, vou dar um yes, aí quando eu volto aqui pro dashboard, olha só, já ganhamos um tiquezinho verde. O próximo é habilitar o MFA, eu vou deixar um link pro Google Authenticator, pra quem não conhece, pro Alt, que é um aplicativozinho, pra gente estar configurando o token, então assim, vamos lá, em manage, MFA, eu vou pegar aqui o meu celular, enquanto isso, já vou adicionar uma nova conta, tá, pra ativar aqui, ó, virtual MFA, a gente vai clicar em continua, vai aparecer aqui o QR Code, né, e eu vou escanear com o meu celular, e já vai gerar a primeira sequência de seis dígitos, tá, então vamos lá salvar, o primeiro numeração que aparece, 093021, a gente vai ter que esperar só um pouquinho, que já vai estar modificando aqui, pra aparecer o outro código, tudo bem? Então, olha só, 560363, atribui o MFA, pronto, foi atribuído, foi sincronizado, então a gente volta aqui, né, na landing page, e vê que já tivemos dois tiques, então, só lembrando pra vocês, olha, o que eu venho falando, ó, IAM não permite selecionar região, ele é global, tudo bem? Então vamos lá, criar um usuário, criar um usuário, a gente vai criar aqui, eu vou selecionar aqui, acesso programático, e acesso WM, tudo bem? Eu vou colocar uma senhazinha minha aqui, tudo bem? Não vou pedir pra mudar, porque eu já estou setando, vou dar um next, eu não vou adicionar agora, aliás, vamos lá, criar um grupo, eu vou criar um grupo, administradores, underline, gt, criar o grupo, tudo bem? Eu vou dar um next, se eu posso colocar ou não uma tag, vou dar um review, já estou no grupo administradores, vou dar um create user. Aqui a gente tem que ter muita atenção, que olha só, eu acho legal fazer o download desse CSV, tudo bem? E aqui a gente tem tanto a Access Key ID, quanto o Secret Access Key, que são aquelas chaves de acesso programado. Eu também posso mandar um e-mail pro usuário, tudo bem? Quando eu clico aqui no e-mail, ele abre o correio eletrônico, e vai estar enviando o usuário pra mim. Eu vou dar simplesmente um close, tudo bem? Eu vou vir aqui no grupo, aqui, group actions, eu posso editar o nome do grupo, e eu vou aqui em políticas. Na política, eu vou ver aqui a de administrador, tudo bem? Se vocês verificarem, aqui é o JSON, então quer dizer o quê? Ele está dando um allow, ou seja, permitir ação, asterisco, ou seja, tudo em todos os recursos, tudo bem? Então é muito interessante a gente prestar atenção nisso. Uma coisinha que eu vou fazer, eu vou aqui em permissões e eu vou adicionar o acesso administrativo ao grupo, tá? Isso aqui é pra fins realmente didáticos, tudo bem? Essa tela aqui, pra vocês terem uma noção, o Access Advisor é muito útil, tanto pra revisão quanto pra acesso, aliás, acesso não, uma revisão periódica, o que a gente pode fazer? Ah, deu acesso ao administrador. A pessoa não está usando tudo, vai aparecer aqui, olha, do canto direito, o último acesso. Então ele vai mostrar realmente as permissões efetivas que a pessoa está utilizando. Voltando pro dashboard, opa, já temos quatro tiquezinhos verdes, então falta só a política de acesso. Então a política, a gente vai vir aqui em Account Settings, Account Settings, não, 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 Organization, Service Control, Account Settings, Set Password Policy. Isso, aqui mesmo, né? Eu vou botar um mínimo aqui de dez caracteres, vou marcar aqui pelo menos um número, uma maiúscula, uma minúscula, um caractere especial, e eu posso colocar as demais opções. Eu vou dar em Save Changes, volto pro meu dashboard, opa, já temos tudo completo. Uma coisa que eu vou estar fazendo aqui, preparando para a próxima aula, é criando uma role específica. Eu vou criar uma role aqui, que é um acesso instanciado, que eu vou fazer de uma EC2, ou seja, a gente vai estar carregando um servidor aqui no curso, onde eu vou estar colocando um acesso do S3, que a nossa instância que a gente vai fazer, acho que no próximo módulo, ou no seguinte, a gente vai subir um servidorzinho e a gente vai configurar para ele um acesso a um bucket S3. Tudo bem? Então, eu vou colocar aqui, não vou colocar tag, role name S3 ADMGT. Eu posso colocar aqui qual que é? Permite acesso completo, não, não posso colocar isso, administrativo aos buckets S3. Beleza? Então, criar role, vamos só confirmar o seguinte, dá um filtro, olha, GT S3, olha aqui, S2, e não está com nenhuma atividade. A política que está taxada, Amazon S3 Full Access, novamente, olha, vendo aqui o JSON, ele tem um effect allow, então a ação S3, ou seja, eu acesso todos os S3 e brinco com todos os recursos, né? Uma coisa interessante que a gente tem que ver também é o seguinte, olha, usuários, aqui eu cliquei nessa aba, ele vai mostrar aqui todos os usuários, os grupos que pertencem, Access Key, isso aqui é muito interessante, a gente está olhando, olha, ele sempre vai dar, olha, criado há mais de um ano, criado entre 90 dias, 91 dias, né, e 365 dias, e menos que 90 dias. Menos que 90 dias é, entre aspas, o saudável para se ter. A partir de 90 dias, a própria AWS já considera inseguro, tudo bem? Aí, password age, foi criado hoje, e a última atividade, eu não habilitei a minha MFA para essa conta, tudo bem? Agora, uma coisa que eu vou fazer, logicamente, eu vou tirar, aqui, olha, make inactive, ou seja, tornar inativo, essa Access Key, que eu não uso muito isso, né, se eu tiver que usar, eu vou ter que regerar, eu vou regerar aqui para vocês terem uma noção, olha, ele já cria na hora, eu posso fazer o download, tudo bem? Mas, só para fins didáticos, eu vou estar novamente deletando, tudo bem? Então, a gente já viu aí a parte de JSON e tudo mais. Uma coisa muito interessante, olha, aqui, link de acesso, console password, está habilitado, eu não habilitei a MFA, então, só lembrando, a gente vem em manage, virtual MFA, e eu mostro o QR Code ali, tudo bem? Uma coisa interessante, só para fins também didáticos, é o seguinte, se a gente salvar, essa imagem aqui do QR Code, na verdade, é recomendável que a gente faça isso para a conta root, tudo bem? A gente salva essa imagem no bucket S3, ou em qualquer lugar seguro, e a gente consegue recuperar o MFA dessa conta, ou de qualquer conta, tudo bem? Uma outra coisa muito interessante que a gente pode colocar, a gente pode fazer upload, de chaves, para fazer SSH, então, é basicamente isso que a gente faz aqui no IAM, tudo bem? Só lembrando, tudo bem? Quando a gente loga, vocês viram que mudou, eu já criei uma role nova, é, deletar as access keys de root, ativar o MFA, criar a sua conta para você não ficar logando como root, criar um grupo para atribuir permissões, ou seja, não atribuir permissões diretamente para um usuário e aplicar uma política de IAM. Opa, pessoal, só continuando aqui para a revisão do módulo, a gente acabou de fazer um laboratório, né, do IAM, então vamos lá, quais são as dicas aí do final? Primeiro, o IAM, ele é universal, ele não se aplica a regiões nesse momento. A conta raiz, a conta root, ela é simplesmente uma conta criada na primeira configuração da conta WS, possui acesso completo de administrador. os novos usuários, eles não têm permissões atribuídas quando criados pela primeira vez. Os novos usuários recebem de cara, né, quando criados a chave de acesso e a chave de acesso secreto, as Access Key ID e a Secret Key ID. Esses tipos de acesso, que são as Access Keyes, Secret Keyes e ID, eles não são como senhas, tá? Você não pode usar a chave de acesso e a chave secreta para efetuar login na console, tem que ser obrigatoriamente com um password, com uma senha. No entanto, você pode usar ele para acessar por meio de API e da linha de comando, ou seja, o AWS CLI ou por meio das APIs, como eu falei lá nas primeiras aulas dos SDKs, ou seja, os kits de desenvolvimento de software. Você só pode ver essas chaves de acesso uma vez. Se a gente perder, a gente precisa regerar como eu fiz no exercíciozinho, né? É bem simples, via console, então assim, é bom você salvar no lugar seguro se você quiser esse CSV. Tudo bem? Então, sempre usar também o MFA na conta root. Pelo amor de Deus, a conta root, a conta pai. Não arrisque em perder esta senha que dá muito trabalho para recuperar com a AWS, para você ter que provar a identidade e tudo mais. E você pode criar e customizar a sua própria política de senha. Colocar lá o tamanho que você quiser, maiúscula, minúscula, caractere especial, se vai ter bloco, se o usuário pode mudar a senha dele, etc. Tudo bem?